O que passou o técnico Zé Theodoro? O que foi conversado sobre essa questão de cartão amarelo? Até porque se a gente tivesse essa certeza, eu queria simplesmente ser culpado. Mas a gente não vai com essa certeza, a gente não sabia se depois do esporte ia zerar os cartões ou não. Então, pra gente ter uma certeza melhor, eu acho que melhor uma cartão. Neles, você tem 12 gols, tá lá no Marcelino Paráíba na artilharia. E o torce Abrela Cabreiro, ele pergunta, quando é, até quando Denis vai ficar, como é que tá o contrato, vai embora, não vai? Você é a melhor pessoa pra explicar isso. Como é que é que é o teu contrato? O que é que te tira da Ruta? O que é que faz ficar? Explica pra gente em termos de futuro a tua situação aqui no Santa Cruz. É custo de grosso, cara. Tenho um contrato com a Santa Cruz até o final do ano. E até o final do ano, eu espero, depois de ter atendido a Santa Cruz. Agora, o futuro ainda pertence, mas até então tem um contrato com a Santa Cruz e espero cumprir. Chegou pra você algum tipo de interesse do Atlético Paranaense? Não. O jogo de hoje, que você disse na entrevista, que o Santa Cruz fez o jogo ficar fácil. Até onde o Santa Cruz fez o jogo ficar fácil? Até onde facilita a equipe da América esse desejo? Eu acho que o time sempre foi bastante, desde o começo do jogo. Logo, logo, conseguiu fazer o gol. Eu pensei até, acho que ali, 40 minutos e muito tempo. Ou melhor, até mesmo se acabasse o primeiro tempo 0x0, isso podia complicar. Mas a partir do momento que a gente fez o primeiro gol, eu acho que foi ali que o jogo começou a ficar fácil. Com relação aos companheiros que procuraram você o tempo todo, o jogo depois de 2x0 procuraram. Foi todo mundo procurando você exatamente para que você fizesse os gols necessários para sair daqui com uma fileira. Como é que vocês combinaram com alguma coisa disso? Ou isso aconteceu normalmente no campo? Não, aconteceu normalmente, entendeu? É porque eu estava sendo artereiro do time, mas as oportunidades que apareciam, os passos que meus companheiros deu, foi naturalmente, entendeu? Só que eu quero frisar aqui, deixar bem claro, que se hoje eu sou artereiro do Santa Cruz, eu devo muito, sim, toda a minha equipe, todo o grupo, os jogadores, a comissão em geral, que me ajudaram bastante, então hoje está sendo artereiro do Santa Cruz. Você chegou aqui no Santa Cruz depois de muito tempo sem jogar, hoje é artilheiro do time, artilheiro do campeonato. Como é que você analisa esse seu momento? Eu analiso da melhor maneira possível. Estou muito feliz de estar sendo artilheiro do time. Eu pensei, apesar de eu ficar bastante tempo parado, eu pensei que as coisas fossem um pouco mais lentes, entendeu? Mas as coisas aceleraram, aceleraram de uma tal maneira que nem o mesmo esperava, mas só tem só que agradecer a Deus e dar continuidade. Eu vou usar um pouco do romantismo do futebol, usando a pergunta de todos os companheiros em relação à sua saída depois do Campeonato Pernambuco. Eu quero saber o que o Santa Cruz representou e representa para você agora, já que, como o companheiro falou, um ano sem jogar, hoje volta, volta por cima, é artilheiro. Você, de alguma forma, tem um compromisso moral com o Santa Cruz? Sim, com certeza, até porque foi um time que, apesar de eu ter tido outras propostas, mas o Santa Cruz foi uma opção minha também, de ir ao Bracar. Foi um time que me ajudou bastante e está me ajudando até hoje, então eu tenho respeito e um carinho muito grande para o Santa Cruz. Demis, fala para a gente, a partir de hoje, você fala, Luciano, você e os Reios, qual a sua análise desse quarteiro de hoje? Ah, dá melhor, eu vejo isso da melhor maneira possível, vocês viram aí dentro de campo hoje, né? Acho que eu não preciso nem responder, até porque o que nós apresentamos aí hoje, acho que foi uma excelente partida e enchei os olhos de todos os torcedores. Hoje já é mais que realidade a briga de Demis Marques pela artilharia do Campeonato. Fica para você o objetivo, em primeiro lugar o título, e agora em segundo lugar o título de Demis Marques? Sim, em primeiro lugar, com certeza, é o título. Não só o meu, como o objetivo do Globo, é ser campeão. E a artilharia vem, naturalmente, se a gente for campeão e o seu artilheiro, melhor aqui no, ficar feliz e ficar contente. E você, como acerta a vantagem sobre Marcelino Paraíba? Porque você, Marcelino, está desde o começo do campeonato com você, não, né? Verdade, apesar de eu, apesar de ter começado muito rodada depois dos atletas que estão brigando pela artilharia. E hoje, está aí brigando junto com eles, aí eu já estou feliz só por isso, entendeu? Só a gente está ali já junto, ali já lutando por essa artilharia, apesar de ter começado muito rodada depois deles. Todo mundo fica falando que não escolhe adversário, mas você que enfrentou tanto o Náutico quanto o Salgueiro, são os possíveis adversários do Santa Cruz, prefere quem? Para falar a verdade, eu não tenho opção. Eu acho que vai depender da tabela, quem cair para jogar com a gente. A única coisa que eu quero é que o São Carlos levam melhor.